Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Então hoje, pessoal, nós iremos fazer esse lindo vaso de flores, utilizando aqui lã pessoal e material reciclado. Exatamente! Fica lindo aí para você fazer, para vender, para presentear, para enfeitar a sua casa. Olha que coisa mais linda! Bela essa peça, né? Então se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha, visite nossas redes sociais e vamos começar! Então agora, pessoal, nós vamos utilizar aqui uma garrafa pet. Estou utilizando aqui essa garrafa, que é uma garrafa de vinho, mas qualquer garrafa pet dá para fazer. Então vou cortar ela mais ou menos aqui. Daí eu vou usar aqui a cola branca, o pincel para espalhar a cola, lã, tá? Lã vermelha. Vou utilizar aqui um pedacinho de lixa fina, essa lixa 150, só para dar uma lixadinha aqui na garrafa, para ela não ficar tão lisinha, tá bom? Daí eu vou tirar a tampinha, tá? Que eu vou fazer sem tampinha. Bom, então agora, vou fazer o seguinte, eu vou passar cola, tá? Estou usando aqui cola branca mesmo, de artesanato, né? Aquela colinha mais forte. corte. E vou enrolar a linha assim, ó, com duas perninhas, tá? Aqui, ó, vou passar um por cima do outro, tá? Porque aqui a boca da garrafa é um pouco mais baixa. baixo. Então aqui eu vou dar uma passadinha por cima. O que acontece? A minha linha, ó, acabou aqui. Então eu vou começar novamente, eu vou fazer uma emenda, tá, pessoal? Então aqui, ó, você corta assim, juntinho. Deixa eu acertar aqui a pontinha. para prosseguir aqui, aonde parou, tá bom? Finalizado, então, olha, todo cobertinho, calinha, até aqui em cima. Só que aqui ficou com uma falha, tá vendo? porque essa garrafa tem um dentinho aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a perna de linha, uma perna só, e vou vir aqui ajustando. Vou vir passando assim, até chegar a uma altura que cubra aqui, essa parte da garrafa, ó. Tranquilo? Pra fazer a base, pessoal, eu tô aqui com círculos papelão, que é, na verdade, a medida dessa tampinha aqui, tá? Essa aqui é uma tampinha de leite, de lata de leite. Daí eu fiz aqui, ó, dois círculos no feltro vermelho. Daí eu vou cortar um bem juntinho, assim, do tamanho, e o outro com uma folguinha, tá? Um pouquinho mais largo. Bom, aqui estão, ó, cortados. Vou, então, colar esse aqui. Vou continuar utilizando aqui essa cola mesmo, tá? Você pode utilizar a cola quente, se preferir. Agora vou dar uns cortezinhos assim. E aí, então, agora eu vou começar a colar essas pontinhas aqui pra dentro. Como acabou a minha cola aqui, eu tenho que colar aqui o tampo, ainda colar o jarro. Eu vou utilizar aqui a cola quente pra finalizar, tá? Mas como vocês viram, ó, dá pra colar tranquilamente com a colinha branca. Bom, então, eu vou colar aqui com a cola quente, tá, pessoal? Prontinho. Daí, agora eu vou colar aqui no fundo. Prontinho, coladinho. Vou utilizar aqui, ó, pra enfeitar, tá? Essa correntinha aqui de florzinha. Então, vou colar aqui em cima. E também aqui embaixo. Daí, vou colar essas duas florezinhas aqui, ó. Essa florzinha de linha. Pra ficar bem graciosinha. A nossa peça, né? O nosso vaso. Então, tá aqui, pessoal. Prontinho, ó. Ficou uma graça, né? Bem fácil de fazer. Olha que fofurice. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Ativa o sininho pra receber todos os vídeos aí. E não esquece, hein? Visite nossas redes sociais. Vá lá na nossa fanpage. Lá no Fazer Arte. Nosso Facebook. Dá uma curtida. E eu te aguardo por lá. Tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri